Oi pessoal, boa tarde. Hoje o grande dia, o chá de fralda do meu neto. Ai Pedrino, mas como chamou seu neto? Meu neto me chama Michel, vocês vão ver. Vocês vão ver lá na decoração. Pessoal, eu quero primeiro agradecer a todos que estão aqui, meus convidados, as minhas amigas, ainda tem mais para chegar, gente. Vale lembrar também que vamos ter brincadeira, tá? Vou pegar homem, vou pegar mulher, vou pegar criança, etc. Mas agora, eu quero mostrar o trabalho da Priscila, tá? E quem se interessar, o contato dela vai estar na descrição dos meus vídeos, sempre, a partir de hoje. Ela vai estar explicando para vocês o que é, o que não é, porque eu não entendo de nada, gente. Aqui eu só vou entender de comer. Agora, pessoal, eu quero apresentar também o pai do Michel, que é o meu filhão, meu filho número 3. A Beatriz, a minha norinha, que eu amo de paixão. Tá aqui, pessoal. O Igor, o Igor Vinícius. A Beatriz. Agora, vamos lá, Priscila. Você mostra o seu trabalho. Vale lembrar, gente, o contato da Priscila vai estar na descrição dos vídeos, tá? Se precisar de alguma coisa. Com relação à decoração, foi feita pela minha sobrinha. O contato dela não vai estar na descrição, mas qualquer coisa, é só me chamar, me chamar nos comentários, que daí eu passo para ela, tá bom? Agora, a Priscila vai falar sobre o material que ela faz, né, Priscila? As tortinhas, as mini tortinhas, né, que eu fiz de maracujá. Ali são os cupcakes. E o bolo. Não tem segredo. Não é isso? É, Priscila? Mas comenta o que você faz mais, sabe, o que você... É, eu trabalho com buffet completo. O que você pedir, tá aqui. Aí, é só pedir que eu faço. Vale lembrar, gente, que são algumas coisas que a gente tá mostrando, mas a Priscila é uma profissional, uma profissional de mão cheia. Eu quero falar também, gente, que hoje tá muito calor. Tá muito calor, por isso o nome do Michel sumiu aqui, tá? Porque tá muito calor e tá derretendo. Como vocês podem ver, derreteu o nome Michel, tá? Mas isso já não é culpa dela, não é culpa minha. É o calor mesmo, tá? Tá um calor imenso aqui. Agora, nós só estamos mostrando pra vocês. E no final, agora, nós vamos levar de volta na geladeira. Porque agora vem o salgado, vem as brincadeiras, enfim. Agora nós vamos comer e eu volto com o próximo passo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, olha, vocês não confiam nessas duas, são costureiras. Elas vão acertar. Próxima costureira. Ei, onde é que estão medindo? É assim tudo? Você vai, você quem faz? Gente, eu sabia... Oi, pessoal. Agora nós vamos fazer uma brincadeira com os homens. Eles vão tomar mamadeira. Quem tomar primeiro vai ganhar uma caixa de bombom. E vamos lá! Não, devagar. Não, devagar. Devagar. Toma, Zaga. Ei, ei, ei. Tá muito divertido. Ai, tá muito divertido. É isso aí, Renan. Toma, não. Eu perguntei para o bebê. Olha. Olha, meu filho. Pode mostrar. Senão eu vou ter que provar para os meus seguidores que tu realmente ganhou. Olha, eu perguntei para o bebê. 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 É um grande profissional. Gente, ele faz cada edição top. Você já deve conhecer as edições dele. Olha, pessoal. Se você precisar também de trabalho do Jean, o contato dele está nas descrições do vídeo. Tá? Agora junto com a Priscila e os demais. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Precisando, só procurar, só entrar lá nas descrições que está lá o contato do Jean. Tá bom, meu filho? Até a próxima. Tchau.